E essa vai pra meu grande amigo, o Austin, lá em São Paulo, o Gremilson e o Antônio Marcos. Escuta essa meus amigos, é mais uma mesacinha. Queria acordar toda manhã com um beijo seu. E você só intenta me dizer, seu amor é só meu. Queria tanto ouvir você dizer que me ama, e que adora ouvir minha voz. Ao ouvir meu sussurrado em seus ouvidos, embaixo de nossos lençóis. Mas a nossa história de amor, não é bem assim. Quando vem deitar na nossa cama, deteste sentir meu calor. Tenha pena de mim, porque se você não tiver, pode ser o meu filho. Queria aproveitar e mandar um abraço pra meu grande fã, Maradona, lá no Pará. Queria acordar toda manhã com um beijo seu. E você só intenta me dizer, seu amor é só meu. Queria tanto ouvir você dizer que me ama, e que adora ouvir minha voz. Ao ouvir meu sussurrado em seus ouvidos, embaixo de nossos lençóis. Quando vem deitar na nossa cama, deteste sentir meu calor. De repente já está de mal comigo, na hora de fazer amor. Oh meu bem, por que foge de mim? Deixe um homem que te ama, sofrer tanto assim. Oh meu bem, tenha pena de mim. Oh meu bem, tenha pena de mim. Sem medo de amar, pouco a pouco este sonho, me desmoronar. Vem, não me deixe assim. Vem, veja que você já é, uma parte de mim. Vem, não me faça chorar, não deixe um grande amor assim, pra sempre se acabar. Até o vinho que tomava, não tem mais sabor. Não olho dentro dos teus olhos E nem você dos meus Talvez desgaste de rotina Foi o que aconteceu Vem, não me deixe assim Veja que você já é Uma parte de mim Vem, me faça chorar Deixe este amor assim Pra sempre se agarrar Como poeira o vento Tudo evaporou Até o vinho que tomava Não tem mais favor Não olho dentro dos teus olhos E nem você dos meus Talvez desgaste de rotina Foi o que aconteceu Vem, não me deixe assim Veja que você já é Uma parte de mim Vem, não me faça chorar Não deixe, deixe... Romário CD Romário CD O Moral de Lagoa da Valha Eu fazia tudo por ela Parei a minha vida por ela Liguei com a minha família por ela E ela não me deu valor E ela não me deu valor Sem motivos me deixou Sem ter razão Eu dei até meu carro pra ela Roupa, jóias, cara pra ela Gastei tudo que eu tinha Gastei tudo que eu tinha com ela E ela não me deu valor E ela não me deu valor Sem motivos me deixou Sem ter razão Quando a mulher quer O cara pode ser pobre é tão Quando a mulher não quer Não adianta, jóias, caras Dinheiro e carro Viro ela saindo do motel No carro Que eu dei pra ela E no banco do carona Não era eu Era outro cara com ela Viro ela saindo do motel No carro Que eu dei pra ela E no banco do carona E no banco do carona Não era eu Era outro cara com ela Eu dei até meu carro pra ela Roupa, jóias, cara pra ela Gastei tudo que eu tinha com ela Gastei tudo que eu tinha com ela E ela não me deu valor Sem motivos me deixou Sem ter razão Quando a mulher Quando a mulher quer O cara pode ser pobre é tão Quando a mulher não quer Quando a mulher não quer Não adianta, jóias, caras Dinheiro e carro Viro ela Viro ela saindo do motel No carro Que eu dei pra ela E no banco do carona Não era eu Era outro cara com ela Viro ela saindo do motel No carro Que eu dei pra ela E no banco do carona Não era eu Era outro cara com ela Que eu 도de Que eu dei para ela Que o que eu dei pra ela E tu casa Que eu dei pra ela E no banco do carona No carro Que eu dei para lá E eu dei pra ela E não deram Que eu dei para ela E não deram Hoje quando eu acordei, eu senti teu cheiro E no seu lugar, somente o travesseiro Que não estava em nossa cama Saí pra sala na esperança de te ver O sofá estava vazio sem você Percebi que havia uma coisa errada No vídeo estava escrito A com seu batom Você dizendo meu amor como foi bom Mas infelizmente tudo acabou Mas como todo homem de verdade ama e chora e sente Eu não vou desistir, assim de repente Eu vou em busca do meu grande amor Vou te rastrear, ver no GPS eu vou te encontrar Não importa onde quer que você vá Na terra, na lua, eu irei te procurar Na Europa, na América do Norte ou no Japão Vou seguir o rastro do seu coração Vou até o fim do mundo se preciso for Só pra ter de volta o teu grande amor Mas como todo homem de verdade ama e chora e sente Eu não vou desistir, assim de repente Eu vou em busca do meu grande amor Vou te rastrear, ver no GPS eu vou te encontrar Não importa onde quer que você vá Na terra, na terra, na lua, eu irei te procurar Na Europa, na América do Norte ou no Japão Vou seguir o rastro do seu coração Vou até o fim do mundo se preciso for Só pra ter de volta o meu grande amor Vou te rastrear, ver no GPS eu vou te encontrar Não importa onde quer que você vá Na terra, na terra, na lua, eu irei te procurar Na Europa, na América do Norte ou no Japão Vou seguir o rastro do seu coração Vou até o fim do mundo se preciso for Só pra ter de volta o meu grande amor Oh 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 Beleza meus fãs Eu quero aproveitar E mandar um alô pra meu grande fã Edgar Sergipe, aquele abraço Furacão do brega Eu fui ao Mato Grosso Pra ganhar um troco E deixei minha mulher Deixei meus filhos chorando Mas levei comigo A esperança é muita fé Fui trabalhar com boia freia Naquela agonia Pra ganhar uma condição Pra quando eu voltar pra casa Volto pra uma casa nova E uma televisão Mas quando alguém me ligou Sentiu uma dor no coração Ele me falava A sua esposa Tá te traindo Aqui no Maranhão Quando alguém me ligou Sentiu uma dor no coração Ele me falava A sua esposa Tá te traindo Aqui no Maranhão Eu não nasci Pra ser corno Pois se corno está na moda Entrei nessa moda Que eu não entro não Eu não nasci Pra ser corno não Pois se corno está na moda Procurou Que comigo não dá não Eu peguei minha boroca E fui falar Com meu padrão Eu estou indo embora No primeiro ônibus Que saiu o Maranhão Ele me perguntou O que vai se fazer No Maranhão Eu respondi Eu respondi Chorando Não tem coisa pior Do que uma traição Eu não nasci Pra ser corno não Pois se corno está na moda Entrei nessa moda Que eu não entro não Eu não nasci Pra ser corno não Pois se corno está na moda Procurou Que comigo não dá não Beleza galera Mais um abraço Pra meu fã Antônio José Lá de Fortaleza Essa é pra você garoto É mais ou menos assim Escuta aí Eu peguei minha boroca Eu peguei minha boroca E fui falar Com meu padrão Eu estou indo embora No primeiro ônibus Que saí do Maranhão Ele me perguntou O que vai se fazer Do Maranhão Eu respondi Chorando Não tem coisa pior Do que uma traição Eu não nasci Pra ser corno não Pois se corno está na moda Entrei nessa moda Que eu não entro não Eu não nasci Pra ser corno não Pois se corno está na moda Procure outro Que comigo não dá não Pois se corno está na moda Procure outro Que comigo não dá não Pois se corno está na moda Entrei nessa moda Que eu não entro não Não, não, não Eu não nasci Pra ser corno não Yes, yes, oh yes Não quero ser corno não Não, 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 não Eu fico aqui nesse baixão Já fui de tudo Pra te conquistar Te dei tudo de mim Mas não consegui Já fiz de tudo Pelo pelo teu amor Já fiz de tudo Pra te namorar Mas você não que não me deu valor Mas sei que um dia Eu vou te conquistar Amor, amor Amor, amor É só você que eu sempre quis Amor, amor Amor, amor É só você pra me fazer feliz Amor, amor Amor, amor É só você que eu sempre quis Amor, amor Amor, amor Amor, amor É só você pra me fazer feliz Amor, amor Amor, amor Amor, amor Amor, amor Amor, amor Amor, amor Já fiz de tudo Pelo teu amor Te dei a minha vida Mas você não quis Já fiz de tudo Pra te conquistar Te dei tudo de mim Mas não consegui Já fiz de tudo Pelo teu amor Já fiz de tudo Pra te namorar Mas você não que não me deu valor Eu sei que um dia Eu vou te conquistar Amor, amor Amor, amor É só você que eu sempre quis Amor, amor Amor, amor É só você pra me fazer feliz Amor, amor Amor, amor É só você que eu sempre quis Amor, amor Amor, amor Amor, amor Amor, amor Amor, amor É só você pra me fazer feliz Amor, amor Amor, amor 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 Transcrição e Legendas Pedro Negri 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 Quero voltar pra minha querida cidade Porque minha felicidade Não posso mais viver aqui Eu vou pra minha cidade Pois minha felicidade É viver no Pioí Eu vou voltar Eu vou voltar Eu vou voltar Eu vou pra minha cidade Porque foi lá Eu vou voltar Eu vou voltar Eu vou pra minha cidade Porque foi lá Que eu aprendi a morar Eu vou voltar Eu vou voltar Eu vou voltar Não posso mais ficar aqui Eu vou voltar Eu vou voltar Eu vou voltar Agora eu vou voltar Eu vou voltar Eu vou voltar Eu vou parar Meu verdadeiro amor Nunca se afastou de mim Tudo de bom em mim estou Nunca mais chegar ao fim Posso garantir amor Eu não vou perder Posso falar Um pouco da minha solidão Quando ausenta Diz o que não vai faltar Quem quis É o coração Eu não vou dizer Adeus Adeus Não vou deixar você Eu sei Eu sei Quem é o meu viver É você É você Eu nunca vou dizer Adeus Pra você Oh Posso falar, como da minha solidão, quando ausente, penso que nunca vai faltar, quem diz, é o coração, eu não vou dizer adeus, adeus, não vou deixar você, eu sei, eu sei, quem é o meu viver, é você, é você, eu nunca vou dizer adeus, pra você, eu não vou dizer adeus, adeus, não vou deixar você, eu sei, eu sei, quem é o meu viver, é você, é você, eu nunca vou dizer adeus, pra você, eu não vou dizer adeus, adeus, não vou deixar você, eu sei, eu sei, quem é o meu viver, é você, é você, eu nunca vou dizer adeus, pra você, eu não vou dizer adeus, adeus, não vou deixar você, eu sei, eu sei, quem é o meu viver, é você, é você, eu nunca vou dizer adeus, pra você. Lua, 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 por favor, mande volta o meu amor, diz que eu estou sofrendo. Lua, 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 por favor, mande volta o meu amor, diz que eu estou querendo ela aqui. Lua, 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 lua Se ela não quiser voltar, é só você lembrá-la Os momentos de carinhos que ficamos a trocar Boa, só você foi testemunha desse nosso amor Lembra aquele dia lá na praia, você nos clareou Nós estávamos a sós, fazendo amor Você chegou tão de repente, nos suplendeu, nos clareou Mas se você tá surpreso, ao me ver pedindo A lua pra me ajudar, você tem que entender Pois só quem ama, a lua pode se comunicar Mas se você tá surpreso, ao me ver pedindo A lua pra me ajudar, você tem que entender Pois só quem ama, a lua pode se comunicar Boa, vim nessa minha casa pra mim, boa Eu te agradeço muito tanto Mas se você tá surpreso, ao me ver pedindo A lua pra me ajudar, a lua pra me ajudar Você tem que entender Pois só quem ama, a lua pode se comunicar Mas se você tá surpreso, ao me ver pedindo A lua pra me ajudar, a lua pra me ajudar Você tem que entender Pois só quem ama, a lua pode se comunicar Mas se você tá surpreso, ao me ver pedindo A lua pra me ajudar, a lua pra me ajudar Você tem que entender Pois só quem ama, a lua pode se comunicar Vejo os teus olhos brilhando Vejo os teus olhos brilhando Pode me ver Vejo o sorriso em tua boca Pode me deixar Teu coração Usa mais forte Como me abraça Por isso te amo E vou gritar pro mundo inteiro ouvir Oh Sandra, Sandrinha Eu te amo Oh Sandra, Sandrinha Eu te amo Romário Silêncio Um moral de lagoa da brada Vejo os teus olhos brilhando Quando me vê Vejo o sorriso Vejo o sorriso em tua boca Quando me beija Meu coração Pulsa mais forte Quando me abraça Por isso te amo Por isso te amo E vou gritar pro mundo inteiro ouvir Oh Sandra, Sandrinha Eu te amo Oh Sandra, Sandrinha Eu te amo Oh Sandra, Sandrinha Eu te amo E vou gritar pro mundo inteiro ouvir E vou gritar pro mundo inteiro ouvir E vou gritar pro mundo inteiro ouvir O amor E vou gritar pro mundo inteiro ouvir O amor E vou gritar pro mundo inteiro ouvir E vou gritar pro mundo inteiro ouvir E eu fiquei na solidão, minha vida é beber e chorar, como sofre o meu coração. A meu amor volta pros meus braços, acalma meu coração, que está em pedaços. A meu amor volta bem depressa, você estando a meu lado, nada mais me interessa. Não sei se você ainda me ama, mas eu amo só você, meu amor não está sendo fácil. E eu fiquei na solidão, minha vida é beber e chorar, como sofre o meu coração. Meu amor volta pros meus braços, acalma meu coração, que está em pedaços. Meu amor volta bem depressa, você estando a meu lado, nada mais me interessa. E eu fiquei na solidão, minha vida é beber e chorar, como sofre o meu coração. Eu tenho a tábua tão sozinho, procurando meu amor. Eu já pedi até pra estrela, mas ela não me encontrou. Eu não sei o que fazer, com esta minha solidão. Eu já pedi até pra estrela, pra me tirar dessa paixão. Estrela só você, sabe onde o meu amor está. Por favor, mande ela pra mim, não quero outra em seu lugar. Estrela só você, foi testemunha desse amor. Estrela só você, foi testemunha desse amor. Estrela só você, foi testemunha desse amor. Lembra aquela noite, foi você que iluminou. O Mário C.T. O Mário C.T. O Moral de Lagoa trabalha. Estrela só você, foi testemunha desse amor. Estrela só você, foi testemunha desse amor. Por favor, mande ela pra mim, não quero outra em seu lugar Estrela, só você, foi de timonha desse amor Lembra aquela noite, foi você que iluminou Estrela, só você, sabe onde o meu amor está Por favor, mande ela pra mim, não quero outra em seu lugar Estrela, só você, foi de timonha desse amor Lembra aquela noite, foi você que iluminou Lembra aquela noite, foi de timonha desse amor Lembra aquela noite Meu coração, vem bater de novo em minha porta Meu coração, às vezes de saudade me sufoca Por Deus, o que fazer? Se ela não gosta de mim Às vezes eu penso, que eu também fui o culpado Vou meditar Tudo aquilo que sonhou Ainda é tempo pra nós dois É só você voltar Oh Deus, faz ela voltar pra mim Oh Deus, sem ela vai ser ruim Oh Deus, sem ela não sei viver Oh Deus, faz ela voltar pra mim Minha história o seu corpo A minha história o seu corpo O Moral de Lagoa da Palha A solidão Vem, batei no meu meu coração Meu coração Às vezes de saudade me sufoca Por Deus o que fazer Se ela não gosta de mim Às vezes eu penso Que eu também fui o culpado Na identidade Tudo aquilo que sonhou Ainda é tempo pra dar dois É só você voltar O Deus Faz ela voltar pra mim O Deus Se ela vai ser meu fim Poder Se ela não sei viver 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 Se ela vai ser meu fim Se ela vai ser meu fim E aí Se ela vai ser meu fim Se você me ama, me abrace Se você me quer, me beija Não tenha vergonha, não há segredo Te amo, te quero e te adoro demais Te amo, te quero e te adoro demais Se você me ama, me abrace Se você me quer, me beija Não tenha vergonha, não há segredo Te amo, te quero e te adoro demais Te amo, te quero e te adoro demais Tudo em você é lindo, teu andar me enlouquece Teu jeito sexy, me deixa doidão Teu cheiro gostoso, me dá perdão Ah, meu amor Estou feliz de estar com você Não posso viver sem você Gostosa, maravilhosa Se você me ama, me abrace Se você me quer, me beija Não tenha vergonha, não há segredo Te amo, te quero e te adoro demais Te amo, te amo, te quero e te adoro demais Tudo em você é lindo, meu amor Tudo em você é lindo, meu andar me enlouquece Se você me ama, me abrace Se você me ama, me abrace Se você me ama, me abrace A CIDADE NO BRASIL 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 Fiz um acelerador, vou encontrar meu amor, vou dormir com Juliana Não falei com meu coração, escrevi essa canção, que eu fiz pra Juliana Hoje eu vou encontrar o dela, boto o carro na manguela, vou dormir com Juliana Hoje eu vou encontrar o dela, boto o carro na manguela, vou dormir com Juliana 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 O Mário Cibia, o moral de Lagoa da Bália Acerta um cigarro que entrou no meu carro e foi em outra erra Isso no acelerador foi contra meu amor, o Domingo Juliana Falei com meu coração, escrevi essa canção que eu fiz pra Juliana Hoje eu vou ao encontro dela, outro carro na manguela, o Domingo Juliana Hoje eu vou ao encontro dela, outro carro na manguela, o Domingo Juliana 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 Liguei pra sua casa, amanhã madrugada, mas ela não me atendeu Fiquei preocupado, telefone de chamar, e ela não me atendeu Pensei em fazer loucura, saí em notícias escuras, para te encontrar Chegando em frente a sua casa, percebi que ela estava com outra a se amar Eu gritei bem alto, chorei baixinho, pois só me maltrata sem os seus carinhos Pois eu preciso beber, pra desabafar, pra esquecer de tudo Pra comemorar que eu fui chifrudo, que nessa vida, nasci pra sofrer Eu gritei bem alto, chorei baixinho, pois só me maltrata sem os seus carinhos Pois eu preciso beber, pra desabafar, pra esquecer de tudo Pra comemorar que eu fui chifrudo, que nessa vida, nasci pra sofrer Liguei pra sua casa, tamanha madrugada, mas ela não me atendeu Fiquei preocupado, telefone de chamar, e ela não me atendeu Pensei em fazer loucura, saí em notícias escuras, para te encontrar Chegando em frente a sua casa, descobri que ela estava com outra a se amar Eu gritei bem alto, chorei baixinho, pois só me maltrata sem os seus carinhos Pois eu preciso beber, pra desabafar, pra esquecer de tudo Pra comemorar que eu fui chifrudo, que nessa vida, nasci pra sofrer Eu gritei bem alto, chorei baixinho, pois só me maltrata sem os seus carinhos Pois eu preciso beber, pra desabafar, pra esquecer de tudo Pra comemorar que eu fui chifrudo, que nessa vida, nasci pra sofrer A mulher que mais o adorava, ontem me deixou Será, meu Deus, que ela só quer me fazer chorar A surpresa que ela me fez, foi de um passarinho Que se acha preso na gaiola, sem poder voar A surpresa que ela me fez, foi de um passarinho Que se acha preso na gaiola, sem poder voar O que será, que meu sofrimento, meu Deus, não tem fim Quando eu fico só sofrendo, ela fica por aí, zombando de mim Quando eu fico só sofrendo, ela fica por aí, zombando de mim Chegou a hora, de me despedir de vocês Os meus filhos me falam, papai, nunca mais vou te ver Mas o que eles fazem, são coisas que eu não esqueço mais Saí de morta a fora, e os inocentes saí chorando atrás Agora vou embora, rogadeiro, sigo por vocês Eu te peço, mulher, pra não deixar nossos filhos sofrer Eu te peço, mulher, pra não deixar nossos filhos sofrer Eu te peço, mulher, pra não deixar nossos filhos sofrer Eu te peço, mulher, pra não deixar nossos filhos sofrer A mulher que mais eu amava, ontem me deixou Será, meu Deus, que ela só quer me fazer chorar A surpresa que ela me fez, foi de um passarinho Que se acha preso na gaiola, sem poder voar A surpresa que ela me fez, foi de um passarinho Que se acha preso na gaiola, sem poder voar Por que será que meu sofrimento, meu Deus, não tem fim Quando eu fico só sofrendo, ela fica por aí Zombando de mim Quando eu fico só sofrendo, ela fica por aí Zombando de mim Chegou a hora De me despedir de vocês Eu sei, não me falam Papai, nunca mais vou te ver Mas o que eles fazem São coisas que eu não esqueço mais Saí de porta fora E os inocentes saí chorando atrás Agora vou embora Rogo a Deus Por vocês Eu te peço, mulher Pra não deixar nossos filhos sofrerem Eu te peço, mulher Pra não deixar nossos filhos sofrerem Agora vou embora Rogo a Deus Por vocês Eu te peço, mulher Pra não deixar nossos filhos sofrerem Eu te peço, mulher Pra não deixar nossos filhos sofrerem Eu te peço, mulher Pra não deixar nossos filhos sofrerem Eu te peço, mulher Pra não deixar nossos filhos sofrerem Eu te peço, mulher Falar de você Será um grande orgulho Falar de você Será um grande prazer Você é minha vida Você foi a primeira Mulher verdadeira Mulher verdadeira Não me faz sofrer Por isso falar O meu amor O meu amor Será um grande prazer O prazer de viver O prazer de fazer Amor com você Tô com você Gostosa Música Música O Mário Ribeiro Falar de você será um grande orgulho Falar de você será um grande prazer Você é minha vida, minha mulher preferida Quem me dá amor, conquistou meu coração É quem me dá amor, conquistou o meu coração Coração saudável, tá sempre ao meu lado Me dando prazer Você foi a primeira mulher verdadeira Que não me faz sofrer Por isso falar O meu amor será um grande prazer Prazer de viver Prazer de fazer Amor com você Prazer de viver Prazer de fazer Amor com você Coração saudável, tá sempre ao meu lado Me dando prazer Você foi a primeira mulher verdadeira Que não me fez sofrer Por isso falar O meu amor será um grande prazer Prazer de viver Prazer de fazer Amor com você Prazer de viver Prazer de fazer Amor com você Amor com você Essa é mais ou menos assim Nossa casa está vazia Já faz mais de trinta dias Que minha mulher me deixou Do sofrimento eterno Minha vida virou inferno Perdi meu grande amor Pra casa não volto mais De pensar que perdi a paz A tristeza continua Minha vida é chorar Minha vida é chorar Minha vida é chorar Eu te peço pra voltar Eu esqueço o passado Eu esqueço o passado Imagino o seu retorno Eu assumo o seu corpo Quero você do meu lado O meu amor será um grande prazer Eu esqueço o seu corpo Eu esqueço o seu corpo Eu esqueço o seu corpo Quero você do meu amor Eu esqueço o seu corpo Eu esqueço o seu corpo Eu esqueço o seu corpo Com um cara forasteiro Minha vida é chorar Eu te peço pra voltar Eu esqueço o passado Imagino o seu retorno Eu assumo o seu corpo Quero você do meu lado Minha vida é chorar Eu te peço pra voltar Eu esqueço o passado Imagino o seu retorno Eu assumo o seu corpo Quero você do meu lado Minha vida é chorar Eu te peço pra voltar Eu esqueço o passado Imagino o seu retorno Eu assumo o seu corpo Quero você do meu lado Olha meu amigo Se isso acontecer com você Você vai pra outra cidade E lá o seu corpo começa pra você E os poucos se colocam assim E só Deus sabe e ele seja E vai viver com sua mulher, meu amigo Eu esqueço o seu corpo Se eu disser que não me apaixonei Por você, amor Na verdade eu nem disfarcei Porque já não dou Se existe alguém que te quer Mais do que tu, sem preconceito Quero uma outra mulher Eu te aceito com seus defeitos Se você quiser me deixar por aí Pode ir embora, que eu não vou chorar Com meus amigos, vou me divertir E amanhecer numa mesa de barra Isso não quer dizer que eu já te esqueci Isso é meu jeito, mas amo você Vou tomar todas e um pouco mais Só que amanhã vou voltar pra você Oh, vou voltar pra você Oh, vou voltar pra você Se eu disser que não me apaixonei Por você, amor Na verdade eu nem disfarcei Porque já não dou Se existe alguém que te quer Mais do que tu, sem preconceito Quero uma outra mulher Eu te aceito com seus defeitos Se você quiser me deixar por aí Pode ir embora, eu não vou chorar Com meus amigos, vou me divertir E amanhecer numa mesa de barra Isso não quer dizer que eu já te esqueci Isso é meu jeito, mas amo você Vou tomar todas e um pouco mais Só que amanhã vou voltar pra você Ah, 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 vou voltar pra você Eu não sabia que você era casada Fui ficando e logo me apaixonei Só agora descobri que ela tem outro Decida logo ficar comigo ou com ele Não, eu não quero esse amor tão dividido Decida logo ficar comigo ou com ele Eu não quero dividir você com ele Não, eu não quero esse amor tão dividido Decida logo ficar comigo ou seu marido Eu não quero dividir você com ele Eu não quero dividir você com ele Eu não quero dividir você com ele Não, eu não quero dividir você com ele Não, eu não quero esse amor tão dividido Decida logo ficar comigo ou seu marido Eu não quero dividir você com ele 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 É a essência do amor em um casal Hoje o que eu sinto é algo sobrenatural É a essência do amor em um casal Tudo nessa vida eu já passei Já sorri, mas já chorei Por amor fui machucado Isso apenas é o começo De uma história que prossegue De um cara apaixonado Hoje o que eu sinto é algo sobrenatural É a essência do amor em um casal Hoje o que eu sinto é algo sobrenatural É a essência do amor em um casal Hoje o que eu sinto é algo sobrenatural É a essência do amor em um casal O mar é o CD O moral de Lagoa da Valha Não sei porquê O que eu sinto tanto em te querer Não sei porquê Meu coração só que é você Temer de tudo e fez de tudo Pra te esquecer Mas meu coração Diz que não Por mais meu tempo te esquecer É impossível, é difícil demais Chora coração Tu chora, tu chora Chora que ela vai voltar Chora coração Chora, tu chora Chora que ela vai voltar O coração tão bom assim Que foi se apaixonar Chora coração, tu chora Chora, tu chora Chora que ela vai voltar Chora que ela vai voltar O coração tão bom assim Que foi se apaixonar Chora, tu chora 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 Eu não sei porquê, insisto tanto em te querer Não sei porquê, o coração só quer você Eu já tentei tudo e fiz de tudo, pra te esquecer Mas teu coração, diz que não Por mais que eu perco te esquecer, é impossível, é difícil demais Chora coração, chora, que ela vai voltar Chora coração, chora Chora que ela vai voltar O coração tão bobo assim Que foi se apaixonar Chora coração, tu chora Chora que ela vai voltar O coração tão bobo assim Que foi se apaixonar Chora coração, tu chora Chora que ela vai voltar O coração tão bobo assim Que foi se apaixonar Chora coração, chora Transcrição e Legendas Pedro Negri 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 Tchau, tchau. Tchau, tchau. Tchau, tchau. Tchau. Tchau, tchau. Tchau, tchau.